Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo está tudo ótimo. Se você é novo por aqui, se inscreve, tá bom? Está tendo sempre matéria de como plantar alguma coisa. Hoje a gente vamos falar mais uma vez sobre o pepino. Se você não assistiu o vídeo anterior, volta lá e assiste, que a gente está fazendo duas matérias sobre pepinos. Falando um pouco, antes de ensinar você a ter o mesmo resultado, tá bom? Então vamos dar andamento ao vídeo. Eu estava fazendo uma medição desse pepino aqui, porque a variedade dele é pepino híbrido japonês. E aqui está dizendo que ele pode chegar de 22 até 25 centímetros. E aqui eu medi esse aqui, como a gente vai tirar a prova aqui ao vivo. Esse aqui está medindo 32, 32 centímetros. Então ele está bem fora do comum, né? Esse aqui é a outra variedade, o caipira. Diz que ele chega aqui de 8 centímetros até 16 centímetros. Mas esse aqui já tem 18 centímetros. E eu já colhi até com mais de 20 centímetros. A adubação orgânica é responsável por isso. Porque a química, ele faz o fruto sair muito rápido e não deixa o fruto amadurecer bem. Então, por isso que o químico, além de ser uma coisa muito rápida, a planta absorver tudo de uma vez, ele causa isso, né? A planta não chega a um tamanho ideal que você esteja procurando. Falando mais sobre essa cultura, tem as vantagens e as desvantagens, né? Sobre esse aqui, o japonês, que ele é híbrido, não presta para você deixar um fruto amadurecer e replantar. Por quê? Porque uma semente híbrida, ela foi feita no conjunto de duas plantas. Eles pegaram uma planta que crescia muito os frutos, mas produzia pouco. E polenizaram junto de outra planta que produzia muito, mas os frutos eram pequenos. Então, eles polenizaram as duas juntos, tiraram essa semente até chegar nesse padrão. Então, se você deixar um fruto desmadurecer e pegar essa semente e replantar, não vai nascer esse aqui, vai nascer ou um ou outro. Já a vantagem dela é que ela produz bem, bem mais rápido. Você vê aqui, ó, que no primeiro que saiu, esse aqui ela já produziu. Ao contrário, e tem muitos frutos. Agora que ela está começando a produzir, ó. Deixa eu passar aqui para esse lado, para mostrar para vocês. Olha aqui, ó, frutos. Ela está começando a produzir agora. Está vindo cheio de frutos. Olha aqui, ó. Mais aqui, ó. Agora que ela começou a produzir. Mais aqui, ó. Essa é a vantagem dela, que ela começa a produzir rápido. E a desvantagem é que você não pode guardar a semente. Como eu estava explicando para você. Você sempre vai ter que comprar. E é difícil de encontrar. Eu encontrei, mas é um pouco difícil de você encontrar. Essa semente. E aí você não pode replantar ela, né. Deixar um madurecer, como eu estava explicando, e replantar. Já a vantagem desse aqui, o caipira. Como todo mundo conhece. Você pode comprar o pacotinho e plantar. E deixar um madurecer e guardar as sementes e plantar. Normalmente que ele vai nascer. Ele vai dar esse pepino aqui. A vantagem dele é essa. Mas para quem quer fazer uma plantação caseira. Nenhum problema. Ele também não produz tão rápido como diz na embalagem, não. Que aqui na embalagem, diz que com 55 dias ele produz. Só que eu vejo que ele passa bem mais do que isso para produzir. Ele sobe a se perder de vista para vir a produzir. Quando ele começa, realmente a produção é boa. Mas ele demora muito. Já esse aqui, ele já responde na primeira. De primeira, de primeira, ele já responde. A outra variedade, o Aldai, também é muito bom. Ele responde muito rápido. Eu não tenho ela aqui, mas já plantei. É muito bom também. Ele vem bem rápido. Mas esse caipira, ele demora um pouco. Eu queria mostrar para vocês o tamanho. Realmente está fora do comum. É muito grande o fruto. E o próximo vídeo, a gente vai ver se consegue. Porque está chovendo muito aqui. Eu estou até gravando esse vídeo rápido. Que o tempo já está mudando. Mas eu vou tentar, no próximo vídeo, ensinar como plantar o pepino. Tá bom? Para você ter esse resultado aqui. Plantar, todo mundo ensina. Eu vejo todo mundo plantar. Todo mundo ensinar a plantar. O resultado é que ninguém, às vezes, mostra. E quando mostra, ensina tudo errado. Eu planto há nove anos. Quando eu comecei a plantar, ficava olhando os vídeos. O pessoal ensinando tudo errado. E eu fazendo do jeito deles. E nunca colhia um pepino sequer. O que é que acontece? Eu já estava desistindo. Quando eu plantei pela última vez. E disse, agora eu vou deixar do meu jeito. Pronto. Era só o que faltava. Aí foi quando eu consegui colher pepino. Porque do jeito que eles mandam, é difícil. Eu não sei o que é que esse pessoal faz isso. Mas é complicado. É assim mesmo. Tá bom, gente? Então, vamos ver se no próximo vídeo. A gente faz um vídeo ensinando como plantar o pepino. Tá bom? E ter esse sucesso aqui. Fruto enorme. Realmente. Bem grande a se perder de vista. Se você não for inscrito no canal. Se inscreve. Tá bom? Manda para aquela sua amiga. Que gosta de plantar. Manda para o seu amigo. Tá bom? Compartilha nas suas redes sociais. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.